O meu nome é Trupizupi, sou um galo de Campinas, me chamam de Trupizupi, o raio da sirmina. O meu nome é Trupizupi, sou um galo de Campinas, me chamam de Trupizupi, o raio da sirmina. Eu não digo a ninguém que sou valente, vivo longe dos grupos de zordeiro, sem tratar muito bem meus companheiros, mas se um dia eu ficar de cem de quem, chegarei no inferno de repente, passo de arrochefão e vi a mulher, ando logo prender a lucifer, solto almas de Deus e de pagão, se o campoço cair nas minhas mãos, só se saldo com vida se eu quiser. Qualquer dia do ano se eu puder, para o céu eu farei uma jornada, como a lua já está desviginada, Eu devia tomá-la por mulher, se acaso o São Jorge não quiser, aí eu tomo o cavalo que ele tem, e se a lua quiser me amar também, com um beijo nas trâncias do cabelo, deixo o campo com dor de cotovelo, sem cavalo, sem viva, sem ninguém. O meu nome é Trupizup, sou um galo de Campina, me chamo de Trupizup, o Raios da Celebrina. O meu nome é Trupizup, sou um galo de Campina, me chamo de Trupizup, o Raios da Celebrina. Sou um bote da cobra caninana, sou dentada de peito em raiva e cio, sou granada que solta um estampido, que se escuta por mais de uma semana. Sou picadeda pera italiana, sou a mala que acerta o meio da testa, sou incêndio que arrasa uma floresta, sou a bruda explosão da dinamite, sou micrófono feroz da minha gente, evitando por gente que não presta. Deu burro nas vendas do mau poeta, que a cabeça virou, fez pirueta, passando por todos os planetas, foi parado o reinado de um profeta, e se um santo que viu ficou pateta, a cabeça do galo estava vasto, uma alma gritou, ô velho março, só o Pedro falou, o que é isso? E se um rosto que estava junto ali, é os poetas andado lá em barco, o meu nome é trupizup, sou o galo de campina, me chamo trupizup, o raios da celebrina.